Ai, ai, mas que droga, eu já tô cansado, eu já tô cansado dessa vida, eu só fico arrancando o braço do George e fazendo essas perversidades, simplesmente eu não aguento mais, eu odeio ficar nesse esgoto de bosta, eu não quero mais, eu não sinto essa vontade, eu sinceramente cansei de ser Pennywise, o palhaço dançarino. Agora, eu quero ser só o senhor Weiser, que trabalha na mercearia ao lado, e a gente fina com a criançada, mas eu sou palhaço por causa de uma maldição que colocaram em mim, eu acho, é, pelo que eu me lembro é isso mesmo, eu tive um lapso de memória, agora eu quero voltar a ser pessoa, quero voltar a ser humano novamente, Porque, na verdade, era isso que eu gostava Deixe seu like, galera, Brick Games aqui, não se esqueça, o Discord do canal é o primeiro link aí nos comentários, tranquilo? Então, entra lá, porque lá no Discord, vocês podem colocar sugestões de vídeos pra mim gravar e roteiros inteiros pra mim gravar aqui no canal, beleza? Então quem sabe o vídeo que vocês pedirem não vai aparecer aqui, tranquilo? Então é isso, antes do vídeo começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho E vamos ver aí o que o Pennywise vai fazer e por que ele tá tão irritado assim por ser um palhaço dançarino, beleza? Brinque vazando, vamos continuar essa machina Ai caraca, as vezes eu ouço algumas vozes Ei Pennywise, volte a ser quem você era antes Ah, quem falou? Cala a boca É Pennywise, volte, sentimos saudades de você Ah, quem tá falando essas coisas? Ai ai, eu ouço essas vozes tenebrosas na minha cabeça Eu acho que eu tô ficando maluco, bêbado assim como Lula Ah, que droga, que droga Sinceramente eu não sei o que fazer Eu estou perdido Mas eu acho que eu posso encontrar o caminho de volta para a humanidade Eu posso sair desse esgoto e procurar a feiticeira Uma feiticeira que consiga reverter essa maldição de mim E consiga me transformar em humano novamente Ah, 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 ah Ai, 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 beleza Tá, agora que eu saí desse esgoto Finalmente eu posso procurar aquela feiticeira Será que tem aqui no meu zap? Deixa eu ver, ai, cadê meu celular? Ah, calma ai, deve estar aqui na minha pochete Ah, agora voltou a essa modinha de ter pochete Ficou style, brã Que ai, mas ai tem esses, esses zé, zé brabrinha Que fica botando as brabrinha deles aqui nas pochetes Tá tranquilo, beleza Tá, deixa eu ver se eu tenho aula aqui no zap Ah, alô, feiticeira Tá falando? Aqui é o Pennywise O palhaço dançarino, tá ligado? Aqui, gravou aqueles filmes Índia Coisa 1 e 2 Que tem o clube dos otários O clube dos imbecis, sei lá Ah, sim, aquele palhaço do mal Ah, aquele palhaço do mal É, aquele palhaço do mal Ô feiticeira, como é que você tá? Quanto tempo que a gente não se vê? Ah, eu tô trabalhando muito e você palhaço? Eu também, eu tava arrancando braços do George Todo dia eu arranco um braço diferente dele Ó, já arranquei o braço, já arranquei a perna, já arranquei a cabeça É, e no próximo vídeo eu vou arrancar o coração dele É, realmente você tá trabalhando muito pesado, né? É, é, eu tô gravando muito vídeo pro Youtube aqui Arrancando várias partes dele Tá bem legal e bem engraçado aí, galera, tá gostando bastante Mas enfim, ô feiticeira Ih, pode falar, o que que você quer? Eu quero parar de ser o palhaço Eu quero voltar a ser humano Eu quero a minha verdadeira face de volta Hum, venha pra cá e encontre uma fonte que você encontrará o seu sucesso Que você tanto quer Caraca, eu adoro esses enigmas super malignos e loucões Tá bom, feiticeira, você ainda mora na colina? Sim, sim, me encontre lá Tô indo pra sua casa, é, seguindo o caminho da luz e da esperança Essa, essas parada que tu falou aí Tá, então, valeu, beijão Falou, hein, se cuida Já, já eu estou aí Ah, beleza Vou embora Tá, ela falou que era só eu entrar na fonte e seguir o caminho da luz Um bagulho muito louco assim Ah, comenta aí embaixo o que que vocês acham que essa feiticeira quis falar, beleza? Porque eu não entendi basta nenhuma, não entendi bolhufas Mas tá bom Eu acho que eu sei o que fazer Eu acho que basta Eu vir aqui nesse lugar Calma Aqui Na praça Ótimo E aí Eu posso fazer um sacrifício Dessa galinha aqui Calma aí, toma Toma da cocoricó Beleza Ah E aí Basta eu vir para cá Calma E pular na fonte Em 3 2 1 E Vai Ah Pulei Ah Eita Feiticeira E aí, Pennywise Conseguiu realizar o que eu falei? Consegui Que doideira Você me puxou para cá com a sua magia negra Foi o que eu falei Era só assim que você poderia me encontrar na fonte Que maluquice Deixa eu sair daqui A porta tá trancada Não vai dar Você vai ter que fazer o seu pedido Ah Mas O meu pedido não é nada demais Então fale para mim o que que você quer Eu quero Sei lá cara É Voltar a ser humano Hmm Pra que que você gostaria de voltar a ser humano? Eu tô cansado de ser esse palhaço trouxa que eu sou Tô cansado de ter que ficar arrancando braços de pessoas e assustando todo mundo e eu quero que essa maldição vá por água abaixo Quero voltar a ser alguém do bem Ter minha esposa e minha família Mas você sabe que fazendo isso você poderá perder os seus poderes? Você vai querer isso mesmo? Ah Eu não quero mais poderes Eu quero ser uma pessoa normal Eu estou cansado de ser esse palhaço dançarino imbecil E ter que ficar amaldiçoando a vida de todos O que eu tenho aqui no meu corpo é uma maldição feita por bruxas E eu quero Sair dessa fiada Então você vai querer ter sua família casar e ter filhos ou não? Vou Vou querer tudo isso Vou querer ser feliz Ih Abri a porta Fechei foi mal Tava trancada né Desculpa É o que eu tenho poder de destrocar qualquer maçaneta que eu vejo Enfim Você pode me transformar em pessoa de novo Cor de pele Você tem que ficar branco igual o castiço Que eu posso pegar um solzinho e ficar morenaço Tô beleza Tô beleza Eu vou fazer o seu desejo ok? Está preparado? Tá bom toma aqui Eu fiz isso ai de sacrifício Pros de deuses Fim Fim Nice A1 A1 M1 A1 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 A2 Eu voltei a ser pessoa de novo Caraca, que barulheira é essa? Que barulheira é essa? Deve ser algum demônio Ai, meu Deus do céu Caraca, fala Deve estar tendo obra aqui no vizinho Fala aí, feiticeira Eu me transformei em pessoa Eu queria te agradecer, muito obrigado, feiticeira Por nada Mas você sabe que isso aí tem Um preço Pode acontecer algo muito bom Você perdeu seu poder E alguém vai ter que ter o seu poder Como assim, maluca? Você achou que isso é fácil assim? Você achou que você ficaria assim? Agora eu tô sentindo Eu tô sentindo um pouco mais forte Meu capeta, para com isso Maluca, mulher doida Não, mulher doida Sua maluca Sua tia Ah, meu Deus Sua maluca Sua doida Eita, que barulheira Que barulheira é essa? Tu se transformou em mim E eu continuo, mano Agora eu tô muito forte Você drenou todo o meu poder E botou em você Sim, eu estou muito Mas muito forte Eu tô sentindo Como é bom isso Ah, não, não, não Arranca o meu braço Eu vou sair e correr Essa maluca Eu vou botar todos os meus poderes Ah Ai, que doideira Deixa o like, galera Inscreva-se no canal Para que o Pennywise humano Possa fugir do Pennywise Demônio Ai Vambora Ai, meu Deus Sai daqui, desgraça Ah Ah Eu vou botar todos os meus poderes Eu vou botar todos os meus poderes